MÚSICA MÚSICA Talk of the Town MÚSICA 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 M serpent Eu estou com o CDC model. E isso é claro que realmente tem a mental mental health. Então, se você tem que fazer um problema de que você tem que fazer um problema. Ou você tem que fazer um problema. Mas, você tem que fazer um problema de que você tem que fazer um problema de que você tem que fazer. Então, eu estou com essa questão. Então, eu estou falando que você está falando. Agora, tudo bem. Como você está fazendo o Dr. Pokrela? Mas a pessoa começa a fazer isso, outra próxima vez é, você está fazendo isso, demais demais fazemos, quando você pode falar de um sexo, ele vai ficar mais feliz e mais você vai fazer isso. Então se ela sairá, você tem um pudor. Agora, a qualquer pessoa, não se quer fazer isso, porque, assim, se você fazer isso, você está falando de um pudor, então se você deixar aqui, isso se quiser partir, sudah ficar uma coisa com o caso, então, o que isso vai fazer? Qual o caso da gente fazer? Esta vez na mental, uma coisa importante ela me dá a causa o que a gente tem que fazer um movimento que é muito importante. O que a gente tem que fazer um movimento em 33 anos. No caso, no tempo de vida, é uma empresa que eu sou capaz de fazer isso. Por isso, para fazer isso, há alguns anos que a gente tem que fazer uma empresa. Tem que ter uma cadeia sete um movimento. Então, o que a gente tem que fazer um movimento em 33 anos. No, 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 no. No, 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 no No ano passado, o ano passado vai chegar a 1 ano. No ano passado, a ano passado está o ano passado. Em vez de estar crescendo agora para 50% então, eu acredito que é preciso de 100% figure it was. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é o que é? . 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 E aí a gente tem aqui... Então, o que é isso? O que é isso? Agora, o que é isso? São esses vizinhos? São esses vizinhos, né? Então, você tem aqui? Não, não tem aqui. São os vizinhos. Mas eu sei que é que é mais psíquologista ou psíquiatra? Eu sou psíquologista ou psíquologista, não sei qualificado. Mas, o que é que eu tenho? Os preços de treinamento vão fazer. Quem é? Os preços de médico, os preços de dejo, os preços de dejo natural. Os preços de médico. Por isso, eu sei que é isso. Mas tem como uma psíquiatra dos hospitales. No tempo nossa, nós temos aqui na nossa place de um hospital. Tem que ser a 10 anos de duta? Em são 10 anos de duta. E na terceira, queridosος? Por 5 anos de duta. Em uma pessoa com uma psicologia, uma pessoa ou alguma pessoa com o�cúpito, o que é? Então eu acho que é um pouco de uma psíquiatra dos hospitales. É assim que eu posso falar com o psiquiatrioso ou psicologista. O psiquiatrioso também é um pouco mais livre. O psiquiatrioso também é muito mais um pouco qualificado. Então ele está colocando uma mapsychologia, é um psiquiatrioso ou qualificado. E aí ele está se tornando muito à um novo. Agora estamos fazendo um novo ano em ONM, temos que estar em 2x de vida em Matico Hospital. Estes felizes em um país e não tem um país. Que é um social worker? Muito obrigado. Não há mais. Não há mais. Não há mais. Não há mais. Há ocupacional que você está fazendo? Muito mais. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te fazer isso aqui com você. Nós temos aqui. Nós vivemos em Nepal. Nós estamos aqui em um bom trabalho. Não há a gente não conseguir. Dr. Pokhrel, nós temos em um médico. Nós estamos em um médico. Mas não é um médico. É um médico. É um médico médico. É um médico médico. É um médico médico médico. Essas são muitas oportunidades para estudar um aprendizado. Não há todos desta noite. Mas, como vocês precisam impactar seus trabalhos, Invisamente, por isso, tem 35 anos em cada hospital, Há uma forma de fazer o quatrofolde de desenvolvimento para estudar? Definitivamente. E sem permitir�ir essa questão ou seja a sua responsabilidade. Sim, é possível saber se� identificador e ir nochno. O que é que é o que é o que é o que é o que é? Já temos de ter futebol e não têm de lido. Temos mais um médico em hospital em um dia suficiente. Você tem um pedido por todo? Será que estamos lá? Eu tenho que ir para o tempo. Eu tenho que ir para o tempo. Mas, nós estamos comendo a gente para o tempo. Em hospital em hospital em um médico em dois talentos. Devo entrar no indor-outdoor no indor. E mesmo a sound? Sim. Você parece muito feliz. Não é. Eu também estou feliz. Para poder fazer isso, eu não estou feliz. Não é, porque não está bem, não está bem, está o seguinte tempo. É a segunda vez que está dando isso. Eu já estava entendendo bem. Muito bem, o senhor Alguanya, Dr. Mohan, disse, R$ 33,000 R$ 3,000 O que é que é isso? O que é que existe no mundo, o que existe no mundo, não existe no mundo, não existe no mundo, não existe no mundo. Agora, o que é que acontece? Mas depois disso, você pode ter que fazer essa parte. A partir do que é a partir do que é a parte do que é o que é o que é a Injo, do que é o que é o que é a mental health. Decentralizar-se no mundo. A partir do que é a centralização, que é a localização. Mas só que não é a verdade. Decentralize e trabalhando com seu cuidado. Pode ser utilizado ou melhorar as suas suas pessoas. Não está de novo aqui. Então, os empregadores semאת. Todos os empregadores de novo são controlados. Decentralize. Temos de novo aqui. Mas o doércio do mundo. Sim. Mas o doércio está afim de novo? Coro que se quais são as montas de olhar para fazer uma forma de economia? Você pode ter conteúdo preciso em morros que não saem de medaulas? Eu vou ter que fazer uma cooperação e ter que fazer uma uma forma de controle. É importante ter isso? Que precisamos fazer resultados, porque o que fazemos é de 3 meses ou 4 meses durante mais, ou durante o mês durante a semana, vai poder apresentar o governo do centro. Então, eu vou fazer a apresentação do local, e eu vou fazer a apresentação do local, e eu vou fazer a apresentação do local. E o que você tem que fazer? Obrigado por assistir. 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 Dock of the Town